Oi gente, tudo jóia? Hoje temos um vídeo um pouquinho diferente, talvez um pouco polêmico Vamos falar de contorno de nariz Eu fiz toda a minha maquiagem, não contornei o nariz E eu vou contornar de duas maneiras diferentes Pra gente comparar Sem contorno, com o contorno afinando o nariz E com o contorno que é como eu venho fazendo Que é meio que respeitando o formato natural do meu nariz Vamos lá? Antes disso eu vou falar um pouquinho do porquê desse vídeo É o seguinte, eu já fiz um vídeo falando sobre isso Que eu não me sinto tão à vontade de fazer aquele contornão de nariz Pra afinar muito o nariz Porque eu acho que isso tira a minha característica de menina negra E talvez a gente não raciocine muito sobre isso Mas tenha uma conotação um pouco racista nessa forma de tratar o nariz da maquiagem Por quê? É quase uma regra geral dizer que o nariz fino é o nariz mais bonito Quem tem nariz batatinha, quem tem nariz largo Não tem o nariz perfeito Só que, gente, por quê? Quem foi que disse isso? Porque essa coisa do nariz fino é uma característica de pessoas brancas Pessoas negras, em sua maioria, tem o nariz mais largo Muita gente encara essas técnicas de contorno Essa técnica de brincar com luz e sombra na maquiagem O galo tá cantando, ele tá que tá, ele é danado Ele canta o dia inteiro, é o galo do vizinho Então, perdoem aí a intromissão do Zé Ricardo nesse assunto sério Essa coisa do contorno de brincar com luz e sombra Pra disfarçar o que a gente quer disfarçar e ressaltar o que a gente quer ressaltar na maquiagem Com tudo isso veio a história do nariz, né? De fazer aquelas linhas finas aqui pra deixar o nariz o mais fino possível Porque isso deixaria o rosto mais harmônico Mas a grande questão é, quem foi que disse isso? Quem foi que disse que para ter um rosto harmônico é preciso ter um nariz fino? Todo mundo que nasceu com o nariz gordinho, com o nariz batatinha, com o nariz negróide Nasceu com um defeitinho no meio da cara? Eu não quero acreditar nisso mais, sabe, gente? Eu continuo acreditando nas técnicas de contorno pra trazer mais harmonia pro rosto Até porque quando a gente passa uma base, principalmente se a base for de alta cobertura A base deixa o rosto muito chapado E é preciso realmente fazer o contorno da bochecha, o contorno da testa Trazer as sombras que a iluminação que a base trouxe acabou arrancando no nosso rosto E o que eu venho batalhando aqui na frente do espelho É uma maneira de trazer essas sombras de volta pro meu rosto Sem tentar transformar essa ou aquela característica do meu rosto, sabe? Trazer harmonia pro meu rosto sem ter que afinar o nariz Para sentir que a maquiagem tá bonita Então eu vou mostrar pra vocês, assim, já estou mostrando como é sem contorno O nariz sem contorno nenhum Vou mostrar pra vocês como eu costumava fazer quando eu acreditava que o certo na maquiagem era afinar o nariz E vou mostrar também uma forma de contornar o nariz de uma maneira diferente que eu tenho usado E que tem me deixado satisfeita Ainda não é aquela maneira Ai, agora eu encontrei o jeito perfeito Ainda não é o jeito perfeito Mas é uma maneira que eu me sinto confortável de fazer Então vamos lá e vamos comparar na maquiagem como fica esses narizes Pra gente ver se realmente é necessário É tão necessário afinar o nariz para se sentir bonita Não, não é necessário Já vou logo dizendo Não é necessário Mas vamos lá ver E tá aí, gente A minha maquiagem toda pronta Sem nenhum tipo de contorno No meu nariz Olha só como é que fica pra gente comparar Vou começar mostrando como eu costumava fazer Vou usar o contorno em bastão da Candice Berenice Pra me ajudar nessa tarefa E este pincel aqui É um pincel da Playboy Super baratinho Mas era esse tipo de pincel que eu usava pra fazer esse contorno no nariz Que é um pincel bem retinho Que vai encaixar bem aqui, ó E me ajudar a fazer essas linhas nas laterais do nariz Para afinar o nariz Então, vamos lá Quanto mais perto do topo do nariz Eu passasse a linha Mais fino ele vai parecer Então mais bonito, não é? Tracei as duas linhas bem retinhas Do lado do nariz E agora eu vou esfumar esse traço Olha, gente Fiz o contorno nas laterais Tá vendo que agora ele já parece mais fino Esse traço até a ponta do nariz Enfim E Pra terminar A história da finura do nariz Eu ainda venho com um iluminador aqui no dorso Que isso deixaria o nariz ainda mais arrebitado Vou usar um iluminador de verdade Isso tudo é como eu realmente fazer, tá? Iluminava aqui E iluminava a ponta Eu ri tanto um dia desse Num vídeo De Tassio Eu vou deixar aqui o link do canal dele Herdeira da Beleza É um canal bem legal Que discute muito essa coisa da maquiagem Não só a questão de produtos e tal Mas essas questões mais complexas Da beleza De como a beleza negra é tratada no mundo da maquiagem Acho que vale a pena dar uma olhada no canal dele Vou deixar aqui E até veio de um vídeo lá Essa ideia de fazer esse aqui Bom, e assim eu gostava do meu nariz E olha aí, gente, o resultado Eu consigo ver nitidamente a diferença entre um e outro O nariz da direita O com Realmente parece bem mais fino Vamos então desmontar esse nariz aqui E fazer outra cirurgia Estou aplicando base novamente no nariz O que que começou a me incomodar Nesse formato que eu mostrei anteriormente Essa coisa de puxar uma linha até a ponta do meu nariz Como se fosse uma obrigação Ter essa ponta do nariz fina Isso não é uma obrigação mais pra mim Sabe? Gosto do meu nariz redondinho na ponta do jeito que ele é Porque assim, o efeito na foto e no vídeo É uma coisa O efeito na vida real é o meu nariz redondinho Com duas linhas em cima Isso começou a me incomodar de um jeito assim Não preciso Não preciso mesmo Usar contorno aqui Usar contorno aqui e não contornar o nariz Porque aqui teria também uma sombra Então eu tentei encontrar onde é que tá a sombra Que o meu nariz faz naturalmente E aí tenho feito assim, ó Eu venho aqui Onde o meu nariz é mais fininho Eu faço o mesmo desenho Do outro lado é sempre mais difícil de fazer Vixe, agora eu entortei o nariz Socorro Ó, eu só não trago mais esse traço até a ponta Aqui, ó Eu não sei Eu gosto de fazer uma sombra aqui abaixo Porque eu acho que na parte de baixo do nariz tem uma sombra E aí eu passo um pouco de contorno aqui E aqui eu só puxo pra baixo E aí eu vou esfumando aqui Puxando pra baixo Eu só não trago essa linha até aqui a ponta E ilumino Só a parte de cima também Aí você pode me dizer Ah, Márcia, mas assim você tá colaborando Pra deixar o seu nariz ainda mais redondinho na ponta Talvez esteja Mas não estou me importando com isso Meu nariz é redondo na ponta Ó, e é assim que eu tenho feito o contorno ultimamente Eu acho que é assim, eu respeito o formato do meu nariz Eu trago de volta as sombras Eu deixo a maquiagem harmoniosa Porque eu tenho contorno aqui, tenho aqui, tenho aqui E não fico me estindo mal com duas linhas em cima do meu nariz redondinho Agora vamos ver os três juntos Pra ver qual que a gente gosta mais Inclusive eu quero ver as três imagens juntas Também quero ver se eu vou continuar fazendo esse formato de contorno Ou se eu vou começar a não fazer Vamos ver os três juntos Gente, eu achei que os três, um do lado do outro Não ia dar tanta diferença Mas eu enxergo muito diferente o nariz em cada uma dessas imagens Eu acho que na primeira, sem contorno O nariz acaba ficando mais claro que o resto do rosto Realmente eu acho que precisa de uma sombra aí No do meio, tá fino Eu acho que tá bonito Mas eu acho que foge do que eu quero na maquiagem Que é me valorizar Eu acho que no do meio eu me desvalorizo E no Devolvendo Sombras eu consigo ver o meu nariz legal com sombras E ainda é o meu nariz E aí gente, me conte o que você achou Me conte qual tipo de contorno Ou se o não contorno é o que você prefere Me conte aqui nos comentários Como é que você tem feito isso na sua maquiagem Como você tem tratado o seu nariz E as suas características na hora de se maquiar Eu sei que esse é um assunto um pouco polêmico Mas eu comecei a me questionar muito isso Principalmente depois da transição capilar Porque assim, eu alisei o cabelo durante muito tempo Porque me disseram que o meu cabelo era feio Quando eu era criança Eu cresci com essa crença Que o meu cabelo era feio Que minha boca carnuda era feia Que o meu nariz largo era feio Então se eu conseguir combater essa crença Eu acho que eu posso combater algumas outras E o nariz ultimamente tem me deixado muito pensativa nesse assunto Tem muito tempo que eu fiz aquele maquia e fala Falando sobre nariz E assim, eu percebi que até hoje é um assunto Como se eu fosse deixando pra escanteio, né? Não, agora eu não quero pensar sobre isso Vou deixar pra pensar melhor depois Vou deixar pra pensar melhor depois Não, vamos pensar sobre isso agora Vamos pensar juntas Me contem aqui o que é que vocês acham Sobre esse assunto nos comentários, tá bem? Um super beijo Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, não esqueçam do meu joinha Me ajuda muito a divulgar o canal Se inscreva aqui, se ainda não é inscrito Que a gente tá vindo sempre com várias ideias, dicas, truques Novidades dessas conversas E toquem, não deixem de acionar o sininho Tanto no seu notebook quanto no celular Pra receber as notificações dos vídeos novos E, gente, quando você deixa o joinha O YouTube entende que você tá gostando dos vídeos E vai te entregar os meus vídeos Então, se você não tá recebendo notificação É porque você não tá deixando o joinha É porque você não tocou o sininho Então, faça isso aí Ajuda aqui, amiga, a crescer esse canal Tá bem? Um super beijo e até a próxima Tchau